Versículo de número 26, depois nós vamos dar um salto e vamos lá para o primeiro livro dos reis e depois para o segundo livro dos reis. Nós estamos hoje em um culto de vitória e eu quero meus irmãos nessa noite, já que se fala em vitória, nós vamos trazer uma palavra baseada nesses textos aqui que nós lemos e a mensagem que eu quero fazer nessa noite, meus irmãos, para os irmãos, segundo Deus nos colocou, Deus nos dirigiu, é da derrota para a vitória e da maldição para a bênção. Está bem? Da derrota para a vitória e da maldição para a bênção. Vamos ler então Josué capítulo 6, versículo 26, é o primeiro texto que nós vamos ler, diz assim, ó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo seu primogênito, afundará e sobre o seu filho mais novo, lhe porá as portas. Amém? Agora vamos à frente. Primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 16, versículo 34, primeiro livro dos reis, capítulo 16, versículo 34. Os irmãos acharam? Olha só, diz assim, ó. Em seus dias, dias de Acá, em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo o avião, seu primogênito, afundou. E morrendo o Segúbe, seu último, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Agora vamos à frente, segundo livro dos reis, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, até o 22. Diz assim, Então voltaram para ele, e tendo ele de capo em Jericó, e disse-lhes, eu não gostisse que não fosse isso. Versículo 19. E os homens da cidade disseram a eles, eu, eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéreo. E disse ele, trazei-me uma salva nova, e ponte nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse, Assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que vizinho tinha dito. Amém. Muito obrigado, os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, aqui está um texto, que por si só, ele já diz, tudo o que é necessário para que a gente possa entender. Aqui nós vemos uma cidade chamada Jericó, já foi lido aqui no início, era um impensilho no início, para a entrada do povo de Israel à terra prometida. Essa cidade era um impensilho, e essa cidade um dia foi derrubada, porque Deus havia dado aquela tela de Canaã para o povo habitar. E essa cidade de Jericó era uma cidade que fazia fronteira com o Rio Jordão, e também era um impensilho, um impedimento para que o povo usufruísse da promessa que Deus havia feito. Você já viu aqui, já foi lido, e no texto que eu li, diz que quando Josué, após derrubarem a cidade, tomarem a cidade, Josué lançou uma sentença sobre aquela cidade. E aqui está uma história de uma cidade, um povo, que morava nessa cidade, um povo que desfrutou de um tempo, de um tempo não muito pequeno, de derrota e maldição, só de coisa ruim. Mas esse quadro um dia mudou, por quê? Porque a mão de Deus chegou naquele lugar e mudou o destino e a história da cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que ficava mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar. Era próximo ao Rio Jordão. É uma cidade muito conhecida, é uma das cidades mais antigas da humanidade. Talvez a segunda, a primeira é o Garit, mas alguns dizem que é a primeira, mas é uma das cidades mais antigas. Lá viveram povos nômades muito além das histórias que começam a ser narradas na Bíblia. Então essa cidade, é nesse lugar, e baseado nesse texto, sobre essa cidade que nós queremos falar nessa noite. Amém? Muito bem. Olha aqui, meus irmãos. O tempo aqui era o tempo de o profeta Eliseu, no início do seu mistério. E Eliseu, você conhece aquele que sucedeu, o profeta Elias. E agora, de cara, esse homem tem lá diante de si um desafio muito grande, que era a população, o povo, juntou-se a ele e disse assim, olha, nós não queremos mais que esse lugar seja assim. Nós viemos a ti para ver o que você tem para nos dizer para que o quadro dessa cidade seja mudado. Meus irmãos, nós vamos ver aqui, que quando nós estamos, quando você está, talvez, aqui hoje nós tenhamos pessoas que o seu quadro é igualzinho a de Jericó. Você só vê coisas ruins ao seu redor. Parece que tudo que você planeja, tudo que aquelas pessoas daquele tempo planejavam, tudo que eles aqui tentavam, saía errado, não dava nada certo. Era um tempo de maldição. E hoje, nesse texto aqui, e o que nós vamos aprender aqui, o que você vai ouvir, é como nós podemos passar de um estado que não é agradável para um estado agradável. Como nós podemos fazer para passar de um estado de derrota para um estado de vitória e para um estado de maldição para um estado de bênção. Quando nós queremos mudar de um estado para o outro, alguma coisa nós temos que observar, alguns detalhes nós temos que nos aperceber. E é desses detalhes que eu quero falar aqui. Primeiro, meu irmão, se você quer mudar o seu quadro, se você quer mudar a sua história, seu presente e seu futuro, alguma coisa tem que ser feita. Esse povo queria uma bênção, precisava fazer alguma coisa. Primeiro lugar, olha aqui, quando nós queremos passar de um estado para o outro, ou seja, da maldição para a bênção, a primeira coisa que nós temos que fazer é detectar qual é a maldição. Primeiro, detectar qual é a maldição. Talvez, às vezes, você olhe ao seu redor e você se pergunta por que de tudo isso. O que está havendo? Quando nós queremos mudar de um estado para o outro, a primeira coisa a fazer é detectar qual é a maldição. Muito bem, olha aqui, no caso de Jericó, qual era a maldição daquele lugar? No caso aqui de Jericó, a maldição daquele lugar eram as águas que não prestavam. Você sabe, meu irmão, que você pode ficar uma semana sem comer. Você pode ficar até um mês sem comer. Você vai ficar magrinho assim como eu, né? Vai ficar elegante assim, magrinho, né? Mas agora você não fica três dias sem tomar água. A água é indispensável para a vida. Ninguém consegue viver sem água. Nenhum animal consegue viver sem água. Nenhuma planta consegue viver sem água. E a maldição dessa cidade era justamente a água. Por quê? Porque a água dessa cidade era uma água envenenada. Era uma água que não dava vida para ninguém. Era a maldição desse lugar. Aleluia. Qual é a maldição que te assola? Aleluia. Às vezes as pessoas diziam assim, eu quero mudar de vida, não dá nada certo. Você já parou para detectar qual é a maldição? Quando eu digo maldição, meu irmão, eu digo toda aquela coisa ruim que te acompanha faz algum tempo, talvez. Tudo aquilo que faz você frear. Tudo aquilo que não deixa você ir para frente. Tudo aquilo que faz com que todos os projetos, todos os seus planos, e passa ano, e vai ano, e passa ano, e não dá nada certo. E chega um momento que as pessoas se desesperam e uns preferem, às vezes, dar um tiro na cabeça do que continuar lutando e vivendo. Meu Deus. Qual é a causa da sua derrota? Primeiro, detecte qual é a maldição que te persegue. No caso de Jericó, era as águas. Irmão, segundo lugar, é a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer mudar de Estado, quando você quer mudar de vida. Tem vezes, meu irmão, só uma mudança radical vai mudar o nosso fato. tem vezes que você qualquer coisinha ajuda, já resolve. Mas tem vezes, e há situações na vida que somente uma mudança drástica para que a coisa mude. Jericó era assim, uma cidade amaldiçoada, uma cidade na derrota. Por quê? Porque tinha uma maldição e a detectação dessa maldição. Quando detectaram a maldição, a razão era a água que não prestava. Segundo lugar, quando você quer passar de um Estado para o outro, quando eu quiser passar de um Estado para o outro, além de detectar qual é a maldição, eu tenho que, segundo lugar, detectar quais são os efeitos dessa maldição. Ou seja, o que isso está me causando de ruim? Se você não detectar certas coisas na sua vida, meu irmão, você não vai poder mudar. Você não vai poder esquadrinhar, e assinar, eu preciso fazer isso, eu preciso remover isso, eu preciso fazer aqui o outro. olha aqui, detectar quais são os seus efeitos. O que elas causam? No caso de Jei, olha só que triste o quadro desse lugar. Talvez até agora você diz, não, mas o lugar está bonito, está melhor do que a minha situação, mas espera um pouquinho que você vai ver. O triste quadro dessa gente, olha só, primeiro, sabe o que essas águas podres e malditas causavam? Primeiro, esterilidade feminina. Sabe o que é isso? As mulheres, quando engravidavam, chegavam no quarto, quinto, sexto mês, elas passavam mal e os fêmeos eram perdidos. E sabe o que é mais? Aquelas mulheres lá, sabe o que elas chegavam com aquele complexo? Porque elas tentavam a primeira vez, morria o filho, tentavam a segunda, morria também, tentavam a terceira, morria também. Aí sabe o que aconteceu? Eu tive uma tia, tenho uma tia, que há um tempo atrás, agora ela tem dois filhos, mas até ela ganhar o primeiro filho, ela perdeu o quarto. E sabe o que ela fazia? Ela andava com um boneco e parecia uma criança, enfeitava o bonequinho, botava para dormir, botava para comer, um boneco. Se você olhar nessa doida, nessa louca, mas você não tem ideia do que é o sofrimento das pessoas. Você não sabe, às vezes, o que o sofrimento causa na vida das pessoas, faz às vezes as pessoas serem julgadas assim, como louco, como maluco, como biruta, como um fardo da casinha. Era o quarto dessa gente aqui. só o que mais? Não parava aí, meus irmãos. Os fetos não viravam. As mulheres contraíam um certo tipo de câncer, e só estava naquele lugar. E era só por causa daquelas águas. As mulheres causavam câncer no índio, as mulheres não envelheciam, elas morriam antes do tempo. Porque aquela doença, se você vai pesquisar, para você ver, a trágica, como era trágica, a história dos moradores de Jericó, nesse tempo aqui. As mulheres sentiam dones terríveis. E aí, sabe o que acontecia? Imagine, o complexo que fica na mente, quando o sofrimento é tão grande, você lembra dele, dá vontade até de esquecer, mas às vezes fica marcado, você nunca mais esquece. Imagine aquelas mulheres, o medo que elas tinham de ter uma relação. Não, Deus o livre, se eu não quero me dar de novo, eu vou ter teu filho, e vai doer tudo de novo. Imagine o relacionamento com o marido. E sabe o que é mais? Naquele tempo, a mulher que não gerava filho, era considerada maldita, amaldiçoada por Deus. Então, o masínio psicológico dessas mulheres, daquela gente, toda lá não poder gerar filho, todo mundo olhar assim, gente amaldiçoada, lá não tem uma mulher capaz de parir um filho. Era esse o quadro das mulheres. Era isso que a água maldita causava naquela gente. Mas não para por aí, sabe por quê? Porque tinha mais, olha aqui, eram chamadas daquela gente de os miseráveis da terra. Porque todos os vizinhos ao redor, todo mundo tinha filhas, mulheres felizes na vida, todo mundo tinha água boa para beber, todo mundo gostava do lugar onde morava. Aquela gente não. Aleluia. Segundo, olha aqui, tem mais. Também aquelas águas, além da exterinidade feminina, elas causavam também a exterinidade no campo. exterinidade no campo. Já vim no campo externo, você pode plantar, não vai virar nada. Você planta um arroz, não cresce. Você planta uma árvore, a árvore murcha. Se diz, eu plantei uma arvorezinha ali em casa, a coisa mais lindinha, aquela árvore antes de eu plantar. Se você passar lá, só vê uma folha seca, amarelada, até parece que foi plantada na Jericó. Exterinidade, meus irmãos, no campo também. Não tinha flores, não tinha jardim. As mulheres aí que gostam de flores, né? Eu digo a minha esposa, quando eu corto umas roseiras, que ela faz uma pequenininha, gente, né? Mas lá não adiantava plantar, podia fazer jardim, não ia vingar, ia morrer, não ia nascer rosa naquele lugar. Por quê? Porque as águas eram impróprias. As águas contaminavam o solo, contaminavam o chão, não adiantava plantar, não nascia nada, não tinha flora, não tinha jardim, não tinha árvore, não tinha pássaro no cantão. Por quê? Nem os pássaros pousariam no lugar daquele, porque só tinha água maldita. Aleluia. O que mais? Olha só. As plantas murchas e mortas, a alimentação escassa, não adiantava plantar batatinha, não ia nascer. Não adiantava plantar, só a sanadinha lá de alface, também não ia nascer. A terra era imprópria. E acha que não tinha gente que teimava todo ano? Não tem coisa mais triste, meu irmão. Você vê, às vezes, os agricultores aqui no Oeste, quando eles plantam e vem a seca, morre e tudo, eles vão lá fazer entrevista, aquela gente se puxa, tem de tudo que eu tinha. Investia esse ano, investia o ano passado, investia esse ano de novo, e nada, morre tudo, não nasceu nada. É tão triste. Agora imagina essa gente. Quantos anos, fazendo planos, vamos plantar, que esse ano vai dar, esse ano vamos ter o que comer, e nada. Que triste, meu irmão. Talvez hoje aqui tenhamos pessoas assim, que plantam o ano inteiro, já plantam não sei quantos anos, eu não digo plantar no chão, eu digo plantar projetos, plantar ideais na vida. e está tudo velado. Aleluia. Olha aqui. Imagine a paisagem daquele lugar, aqui é tão bonito, você sair ali, quer ver o lugar que eu moro, olha um lugar bonito aqui. Você sobe ali, tem um trilho de trem, coisa linda, passa o trem, passarinhos, área verde, você passa ali, tem um buraco, que a gente às vezes quase cai dentro dele, você passa ali, depois você quebra todas as bolas do carro, olha o lugar ruim, mas tem verde, tem amarelo, tem rosa, tem um passarinho cantando, mas lá não. Naquele lugar não tinha nada. Ali na minha rua tem os dores amarelos, tem rosa, tem cravo, tem tudo, mas lá não tinha nada. Sabe como é que era a vida daquele lugar? Ela fica em preto e branco. Você imaginou você olhar a cidade em preto e branco, só ver preto e ver branco, sem cor nenhuma? Assim é esse lugar, uma cidade em preto e branco, sem nenhum colorido. Meu Deus. Aleluia. Talvez aqui hoje também, nós tenhamos pessoas que a vida é preto e branco. Nada de porra. Como é que você vai sorrir sem ver cores? Como é que você vai sorrir sem ver crianças? Como é que você vai sorrir se não tem um parquinho, talvez lá tivesse quarto, mas tudo vazio? Balança sem ninguém usá-la. Por quê? Porque uma anãz já não ia dar uma balança. Talvez uma casinha de boneca das meninas, os pais vaziam lá, mas também não adiantava, só ia ter boneca, não ia ter criança por brincar com as bonecas. que não dá triste, que não dá maldito para se viver. Aleluia. Eu te conto, você que reclama da sua casa, da sua rua, da sua vida, da sua família, você queria trocar para morar no lugar daquele? Irmão, tem vezes que a gente tem que parar e pensar duas vezes. Tem vezes que nós estamos cercados por Deus e tanta bênção, de tanta coisa boa, e a única coisa que sabemos fazer é levantar as mãos e reclamar, reclamar, reclamar. E chorar que é, tem gente que assim, tem tudo em volta dele, era para andar sorrindo, pulando aí, assopiando sozinho, mas não, e que lá tal? Tinha gente aqui que queria trocar com você, queria ter tudo o que você tem, mas não tinha. Aleluia. Por que que você reclama, meu amigo? Por que que você reclama, minha senhora que veio aqui hoje? Reclama do quê? Você tem motivo para reclamar? Deus não te serviu de bênçãos, você não planta e colhe, você não pega água e toma, você não tem os filhos que Deus te deu, então, você reclama do quê? Aleluia. Bendito seja, o Senhor é o Deus, você é um abençoado por Deus, e você, minha irmã, que está aqui hoje, é um abençoado por Deus, porque Deus colocou diante de você tudo o que era necessário para você sobreviver. Aleluia. Aleluia. Nós estamos à frente. Esterilidade nas mulheres, esterilidade no campo, esterilidade de vida. Por que, minha irmã? Olha só, o povo com um cente de água, com fome de pão, uma cidade só de velho, só de velho, por quê? As mulheres chegavam a 30, 40 morrindo daquela doença, de câncer, mas ficavam os viúvos lá, só o veneno, só o coroando, sem aposentadoria, sem nada, porque não tinha nada naquele tempo. Só o coroando. Não tinha novidade. E acha que alguém vinha morar naquele lugar? Muitos iam por encano, porque diziam assim, venha morar aqui, aqui é tudo bom, ó, ó, por aqui, ó. e ela ia embora. Exterminidade de vida. Se você olhasse a feição no rosto daquelas pessoas, você ia ver alguém sentado em uma cadeira de balanço, já dizendo assim, estou nesse lugar maldito, aqui não tem onde ir, e vou morrer aqui nisso aqui. Minha vida se resume nisso aqui. A minha história se resume em morrer nesse lugar maldito, e nascer nesse lugar maldito, viver nesse lugar maldito, não tem nada de cor, não tem nada de bonito, e ainda tem que morrer nisso aqui. Que triste, meu irmão. Que triste. É tão triste a vida de pessoas, às vezes, que não tem perspectiva nenhuma, aquela gente não tinha ambição nenhuma, não podia esperar nada. Por quê? Esperar o quê daquele lugar? Talvez, meu irmão, aqui nós seríamos pessoas hoje que vivem num mundo de ilusão, esperando um dia melhor que nunca chega, sonhando sempre, não, mas eu acredito, vadim, quanta gente sonhou com essa gente aqui, e morreram em Alvino, sabe por quê? Porque esse povo aqui, que... ...em lugar, vai haver uma transformação, haverá na grande da volta. Talvez vida seca que está aqui, vida em preto e branco que veio aqui hoje. Talvez você, diz assim, por quê? Talvez não te falaram, ou talvez você não experimentou a mão do Deus Todo-Poderoso tocando na sua casa, tocando na sua vida. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, uma boa nova, a esperança para você, sabe por quê? Porque você veio num lugar onde nós falamos de Deus, mas não só isso, onde nós experimentamos que Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso quadro, Deus muda o nosso rumo. Deus pode mudar a sua história e o seu destino. Aleluia. Aleluia. Externoidade de vida. Mas é mais triste, não é você ser externo de vida. Não produz nada. Ninguém pode esperar nada de você porque você é externo. Externo não faz nada, não dá nada de bom. Quanta vida externo que existe por aí não produz nada de bom para ninguém, de feio para ninguém. Talvez a sua vida, meu irmão, até hoje tenha sido uma vida externa. Você nunca produz coisa nenhuma. Você pode mudar e começar a produzir coisas para o seu bem, para o bem da sua família e para o bem do seu semelhante. Aleluia. Sabe por quê? Porque você não mora em Jericó. Mas a água tem, talvez você tenha água, mas e o resto? E o resto você tem também? Tem gente, meu irmão, que tem água, tem comida, tem jardim florindo, tem árvore que dá sombra, tem passarinho, tem papagaio, periquito, mas é um infeliz. É um pobre coitado. Vive chorando em campo. lá dentro da alma, é uma escuridão tremenda. É um vazio tremendo. Eu pergunto, isso é viver? Eu pergunto. Isso não é extremidade de vida? Aleluia. Vida seca e amagurada, hoje Deus pode entrar na sua vida e fazer dela um jardim florindo. Aleluia. 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 Olha só. Sabe o que é o de tudo? Era o único lugar que aquela gente tinha. Eles não estavam lá com opção. Quando você mora num caselo e vem, baixo da montanha, que o vento pode derrubar a qualquer momento, e você tem opção para ir para outro lugar, tudo bem. Você diz, não, eu estou aqui porque quero, porque eu gosto daqui. Eu gosto de morar num pera velho aqui, né? Eu tenho um casal lá, mas eu prefiro morar aqui num pera velho. É uma coisa. Agora, você lá num pera velho, quase caiu, sem luz, sem água, sem nada. O vento passa só ameaçado, seu prazo cai. E você diz assim, eu acho que eu vou morrer aqui. Tomara que essa casa não caia, porque eu não tenho lugar para onde ir. Essa gente, ela assim, não tinha outro lugar para ir. Tinha que se condenar com lugar de miséria, de maldição, de coisa ruim, de morte e de maldição. Ou você chama isso aqui de quê? O quadro assim é o quê? De bênção? Ah, graças a Deus pela miséria distraçada que eu vivo. Ah, graças a Deus por morrer de fome todo dia. Ah, graças a Deus porque tudo, nada está certo para mim. Ah, graças a Deus. Aleluia. Irmão, tem horas que você tem que se revoltar com a situação. Não se revoltar contra Deus. Porque Deus não é culpado da nossa desgraça. Às vezes é fácil a gente culpar Deus pela desgraça, pela tragédia. Aquela gente também não era culpada. O que eles tinham feito? Nada. Mas, infelizmente, não tinham para sair. Tem vezes, meu irmão, eu não sei se você nasceu num berço de ouro, se tiveram tudo que você necessitar, você está aí formoso, lindo, maravilhoso, sorrindo para a vida, greninha no bolso, dinheirinho para as contas, no banco, um monte de cartão. É uma beleza mesmo. Aí a gente está, oh, glória a Deus. Mas tem gente que nunca foi privilegiada como você. Tem gente que nasceu lá embaixo da ponte. Tem gente, meu irmão, que nasceu lá numa caixinha de sapato que jogaram lá do lado de uma casa e a mãe saiu correndo porque não queria mais ele, não queria nem ter. o fio que gerou. Talvez tenha gente aqui assim, rejeitado nesse que nasceu. Aleluia. Aleluia. Era o único lugar que eles acharam lá comigo, era lá. Você já foi a um acampamento onde você entrega? Acho que você não foi, né? É, nem nem sem terra. Aquela gente não tem. Eu já fui e quero ir lá pregar o evangelho como eu já fui algumas vezes. visitar casa por casa. Se você tem cada história que a gente vê lá, você ia dizer assim, graças a Deus. Graças a Deus. Porque Deus me abençoou. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Agora, imagine aquele lugar. Nem cachorro tinha. O cachorro lá, desculpa a expressão, se tivesse, era aquele cachorro penevento assim, né? Vamos usar uma expressão assim, né? Samento, cheio de púlpia. Era só o que tinha. Aquele cachorro lá que ele estava assim embaixo da casa. Imagine. As galinhas, imagine. O ovo daquelas galinhas, se você fosse fazer, quando você abria para missão de páscoa, não tinha nada dentro. Mas nem chocolate também. Era esse triste quarto daquela cidade. O lugar é maldito. Aleluia. Olha só, meu irmão. Então, segundo lugar, quando você quer mudar de quadro, primeiro, você tem que detectar qual é a maldição. Segundo, detectar quais os efeitos dessa maldição, o que ele causa em você. Terceiro lugar agora, meus irmãos. Detectar qual é a causa da maldição. Olha só, terceiro lugar. Não adianta você saber os dois sem saber o terceiro. Detectar qual é a causa da maldição. Ou seja, o porquê que isso tudo começou. Era a história de Jericó. Por que que Jericó aquele lugar era assim? Sabe por quê? Olha só. Porque existia uma sentença contra aquele lugar. Desde o que eu li Josué dizia assim, maldito homem que redificar esta cidade. Quando ele ousar fazer isso, quando ele botar o primeiro tijolo, vai morrer o seu filho mais velho. E se ele insistir, só se seja um doido. Se ele continuar, quando ele terminar de construir, o seu filho mais novo vai morrer. e não é que apareceu cabeça ouca lá no meio. Não foi isso que nós lemos? Diz assim, nos dias de Acabe, se levantou o Ciel e reedificou a cidade de Jericó. E diz, quando ele botou o primeiro tijolo, morreu seu filho. E o camarada continuou. Esse tinha amor na família. Esse amava os filhos. Continuou. Quando foi encerrar a cidade, talvez, chamou as autoridades, chamou a banda, colocaram a fita. Quando cortaram a fita, morreu o seu filho por um mais novo. Por que que tudo começou? Porque havia uma sentença que não era para edificar aquela cidade. Agora, meus irmãos, você pode perguntar assim, ah, mas por que que não era para edificar? Por que que Josué é o homem de Deus amaldiçoar o lugar? Sabe a história daquele lugar? Tem coisas que você tem que amaldiçoar mesmo, chutar para longe e não passar nem por perto. Sabe a história daquela cidade? A história daquela cidade. Lá se cultuavam as divindades lunares. Sabe o que é isso? Lá eles não adoravam a Deus como ele e você. Eles adoravam a luz, o sol. Lá, essas divindades que eles cultuavam e adoravam, existia sacrifícios humanos. Lá, sabe o que que eles faziam? Tinha uma estátua, era as divindades escadaneias, tinha uma delas, por exemplo, chamada Moloque, que exigia que você pegasse o seu filho e oferecesse em sacrifício dentro daquela estátua. Era uma estátua grande que tinha um forno dentro da barriga, estátua de ferro fundido. Eles criavam, colocavam fogo naquela estátua e quando ela estava inteiramente em brasas, os pais pegavam as criancinhas e colocavam lá para oferecer para aquela divindade. Eles chamavam aquilo de Deus Moloque. Eu digo que aquilo era um diabo que vem para matar e destruir vidas de pessoas. Essa é a história daquele lugar. Então, um lugar desse é bom que seja de renasça? Meu irmão, é bom que volte toda aquela tragédia que acabou com você? É bom que venha de novo aquela desgraça que quase desimou a sua vida, a sua esperança, que quase matou a sua família? Você queira de volta? Não. Então, maldito seja esse lugar, maldito seja aquela coisa ruim que quase acabou com a sua vida. Aleluia! Era isso que estava em jogo. Trazer aquela cidade de volta era trazer todo o passado de novo, toda a desgraça que aquela cidade causou. Deus vai dizer, maldito seja o infeliz que trouxe essa cidade a toda, porque só vai trazer desgraça para o povo que vier morar nesse lugar. Aleluia! Olha só, detectar qual é a maldição. O porquê. Então, existia uma cintura, uma certeza. Não era para edificar mais a cidade. No entanto, apareceu alguém que ousou desafiar uma coisa que Deus havia determinado. Deus disse, não edifique mais. Então, foi Josué? Josué era um homem de Deus. tudo o que Josué dizia era a mesma coisa que Deus dizia. Tudo o que Josué falasse era aquilo que Deus falaria. E eu lhe pergunto às vezes, meus irmãos, para mim mesmo, se tudo o que eu falo é o que Deus falaria, se tudo o que eu digo é o que Deus diria, se tudo o que eu ouço é o que Deus ouviria, se tudo o que eu penso é o que Deus pensaria. fazemos essa pergunta às vezes para nós mesmos. Se as minhas ações são as mesmas ações de Deus. Aleluia. Alguém ousou afrontar. Não pense que esse campeonato Daniel era inocente. Ele era consciente. Sabia de tudo. Sabia da história. Mas ele disse assim como muita gente faz. soltando do meu nariz assumo e faço e pronto e aconteço e vejam o que Deus quiser. Morreu seu filho. Continuou. Morreu outro. Edificou a cidade. E aquela gente aí foi morar naquele lugar. Tinha gente que nem sabia da história mas foi morar lá. E aí lá internaram a sua vida. Irmão, é a mesma coisa por exemplo eu conheço pessoas que às vezes chegavam para meu pai uma vez aconteceu isso. Quando eu era pequenininho ainda chegaram para ele se eu fosse você eu ia embora dessa cidade. Essa ZDST paga pouco. Não é música não. Paga pouco. Aí o papai pegou e vendeu tudo que tinha pediu a conta e levou nós lá para o grande. Eu comia casca de laranja para você ter uma ideia. Por isso que eu sou meio amarelinho assim meu pai. É porque eu comi muita casca de laranja. Por isso que essa barriguinha assim é desse tamanho que eu enchi ela com muita casca de laranja. nós só não viemos a pé embora porque alguém ficou com pena botou a treca que já não tinha mais nada em cima do caminhão e trouxe uma de volta para lá. Aleluia. Aquela gente também foi só encontrou desgraça e a tristeza. Por quê? Porque alguém ousou desafiar uma sentença de Deus. Deixa eu contar uma história aqui para os irmãos. Quando o homem desafia uma sentença de Deus quando você sabe o que não é para fazer que a tua consciência clara e inteligente que você é diz não faça põe outro caminho e você se tem e faz depois não venha chorar. Aqui faz uns anos atrás o irmão conhece a história de uma juíza que morreu aqui faz uns 5, 6 anos de acidente que era uma bucânica. Sabe que a história dessa juíza tinha uma família conhecia a mulher ela tinha moro lá no Bralho Azul gente humilde pobre e aí um dia os vizinhos porque não gostavam porque eles faziam culto na casa e às vezes ficar morando até 10 horas da noite a vizinhança foi lá e denunciaram eles do conselho de lá e disse assim ó aqueles lá não cuidam os títulos e tal isso aconteceu foi lá tomando as crianças três criancinhas do casal tomaram as crianças tiraram de casa e pronto o pai ia lá imagina tomar o teu filho o que você vai fazer? não tem coisas tem valores que a gente tem mas nada se compara à família nada se compara à sua família aos seus filhos eu tenho certeza meu irmão se precisar vender aquele cara ou outro que tem para salvar seu filho você vende porque é o bem mais precioso que você tem aqui e aí o papai dessas crianças foram lá foi lá numa audiência era uma juíza e aí a juíza disse não eles vão ficar aqui mas olha eu sou trabalhador e tal só porque eu não ganho muito bem não eu já disse mais ou menos assim a juíza disse eu já disse que não vai pronto ele disse assim olha eu sou o servo de Deus do Deus altíssimo e tudo que a senhora está dizendo que Deus está vendo sabe o que ela disse para ele? esse teu Deus pode mandar lá no céu porque aqui na terra quem manda sou eu tire esse homem daqui daí por visagem tiraram ele lá como se tira um animal jogaram lá para fora passaram uns dias estava no jornal juíza morre misteriosamente um acidente de carro não tinha ninguém na BR não tinha ninguém na rua somente a juíza no vecta que tapotou e ela subiu do mapa colocou alguém ousa desafiar Deus coitado dele foi o que esse homem fez mas mais uma essa é a mão de Deus por favor tenha piedade na sua alma e na sua vida aleluia essa gente aqui que culpa tinham eles? foi eu o culpado não importa tem vezes que nós pagamos o pato pelos erros dos outros por isso meu irmão tomamos cuidado também nas nossas atitudes nas nossas decisões porque as vezes muita gente vai pagar o pato por nossa causa aleluia tome cuidado com as suas escolhas meu irmão tome cuidado com as suas escolhas meu irmão que está aqui talvez esteja a gente hoje esteja a gente pagando o pato por sua causa aleluia cuidado com o que você diz cuidado com o que você fala cuidado com esse metrano que aponta ter feito em todo mundo cuidado existe um Deus que tudo vê cuidado com as armações contra alguém cuidado com a calumna invejosa cuidado com a língua personeta que só sabe falar mal dos outros cuidado Deus vê aleluia aleluia mas agora as horas já estão alcançadas já vou parar olha aqui aqui está o quadro afrontar a Deus só trouxe desgraça para este povo e na contramão de Deus só traz desgraça para a vida de qualquer um mas agora está culpado aquela gente não era culpada quanta gente havia morrido quantas pessoas já haviam deixado desistir naquele lugar quanta gente ainda ia continuar sofrendo será que já não estava na hora de alguém se levantar entre aquele povo e dizer assim olha existe Deus aqui nesse lugar existia um profeta chamado Elias agora tem um outro chamado Eliseu que viu que um dia disse assim desça fogo do céu e desceu teve um que um dia disse não salva por três anos e não salveu então tem alguém de Deus chega nós podemos mudar a história da nossa vida eu vou te perguntar até quando você não vai se levantar e dizer tchau para essa situação miserável até quando você vai ficar contente quantos mais você quer de morro será que já não é hora de você tomar juízo e se levantar e dizer assim chega miséria jamais miséria nunca mais eu vou buscar o Deus dessa gente aqui ó aleluia olha só eles resolveram trocar a maldição pela bênção um estado de derrota por um estado de vitória eu penso que lá entre eles surgiu alguém que disse assim chega chega de morrer gente nesse lugar maldito nós não temos mais lugar para ir nós não temos onde morar ninguém pode fazer nada por nós essa água aqui não está de meter nós não adianta plantar não adianta a gente plantar nada chega existe um profeta novo aí já na beleza ele jogou uma capa assim no rio Jordão e o rio se abriu vamos buscar esse homem esse homem é o conselheiro de Deus esse homem tem uma palavra de Deus esse homem tem Deus na sua vida vamos buscar a solução de Deus aleluia 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 como trocar a maldição pela bênção como substituir a derrota pela vitória primeiro ir até Deus talvez meu amigo você que está aqui já bateu não sei lá em quantas portas não sei em quantos lugares você foi ainda hoje para procurar a solução aquela gente tudo o que tinha de solução tudo o que apontaram para eles eles foram não pense que eles não foram lá cultuar aquelas divindades era tempo de acabe eles já haviam aprendido naquele tempo eles já haviam aprendido a queimar filhos sacrificar filhos a demônios que não era Deus Deus não pede o teu filho para ser queimado eles já haviam experimentado tudo aquilo no norte agora aí disseram chega chega vamos buscar Deus de verdade vamos buscar Deus de verdade eu quero dizer para você jovem que está aqui quando você resolver se levantar e buscar a solução de Deus a solução de Deus virá até você agora enquanto você se contentar com esse estado miserável e lastimável você vai continuar assim até quando você morrer aleluia disseram vamos ao nome de Deus quer mudar da maldição para a bênção vá até Deus segundo olha só foram até Deus sabe o que que Eliseu disse para eles e olha só o que eles disseram olha só o lugar é bonito tem montanhas era uma região montanhosa e essa história dessa cidade Eliseu talvez você conhece isso aqui o nome traditivo igual é cidade das palmeiras era o lugar mais bonito que tinha naquela região se você vê a geografia daquele lugar montanhas bonitas olha até bom dia daquela matina lá fora naquele lugar se Deus quiser se alguém quiser pagar minha passagem eu aceito aí eles fizeram olha o texto assim você vê meu senhor o lugar é bonito olha só o versículo de novo eis que a boa habitação dessa cidade como o senhor vê porém as águas são más e a terra é externa a forma homem de Deus segundo olha só o que Eliseu disse para eles Eliseu disse assim trazei-me uma salva nova e ponha nela sal sabe o que ele disse? sabe o que é salva nova? é dizer assim olha aqui quer mudança? mude seu jeito de ser tome tendência na vida comece a olhar para o outro lado não ande mais nessa direção essa é a direção da desgraça essa é a direção da miséria troque de lado passe para o lado de cá salva nova quer dizer o que? ser novo coração novo pensamento novo atitude nova tudo novo mudança escolha nova meu irmão há um novo caminho para você Deus aponta nessa noite para você que chegou aqui um caminho novo um caminho que não é o caos é o caminho da bênção de Deus aleluia salva nova trazei-me salva nova coração novo atitude nova sabe o que é meu irmão? é você chegar aqui e dizer assim não chega de andar errado como eu ouvi chega de pensar do jeito que eu penso a vida inteira chega de agir do jeito que eu venho agindo a minha vida inteira chega de proceder do jeito que eu ando procedendo eu estou entendendo a coisa eu quero mudança eu quero bênção chega de maldição chega de miséria então salva nova aleluia salva olha aqui quer mais? ele disse mais ele disse assim e põe ali salva nova salva salva irmão se o sal fosse o problema naquele lugar não era problema porque o marmoto era bem pertinho e marmoto é rico em sal só tem sal lá o cara se um pouquinho mais barco que eu anda de pé lá e não afunda eu já sou meio gordinho se eu deitar lá eu não afundo quem não sabe nadar pode nadar na manhã você não vai morrer afogado a densidade porque o sal é tão grande que você não vai afundar você vai flutuar então se tinha salva ali porque as águas eram ruins não era o sal sabe o que que era? quando ele disse traz uma salva nova põe aquela salva ele estava dizendo assim olha põe um coração novo nesse coração de pedra que você tem e coloque fé em Deus na dentro coloque isso e venha aqui que você vai perguntar irmão se você vem aqui nos cultos de vida e você não acredita nisso que nós estamos falando aqui coitado de você se você acha que eu treino pra vir aqui te incomoder você está enganado eu treino pra te trazer uma palavra de Deus que Deus possa mudar sua vida aleluia então salva nova creia nisso que nós estamos dizendo aqui que Deus pode mudar e vai mudar sua história se você agir como a gente diz como a gente diz como a gente que fizeram aqui o que eles eu digo prazer um salva novo põe o coração salva nova coração novo mente nova espírito mora crê em Deus talvez até aqui meu irmão você até pensa coisa nova mas o Deus que você tem a fé que você tem é um pedaço de palo um pedaço de madeira um pedaço de gesso talvez era um macudeiro um feiticeiro que você foi semana passada e foi lá te pedir um galinha preta galinha preta galinha amarela velha noci velha noci de decoro mudou alguma coisa aleluia tem coisa que é só Deus que vai mudar não é o pensador nem o Pai de Santo nem o Pai sei lá o que é isso que eles eu estou dizendo lá que manda as poções mágicas derraba esse horóscopo mentiroso e cada dia que você vê ah diz que aqui vai melhorar faz 30 anos que você é meu horóscopo e o que que adiantou ah mas a gente se quer então ali vamos lá perder a minha mão vamos dizer o meu futuro vai lá o teu bolso vazio e você que morre igual para de crer no Pai comece a crer num Deus verdadeiro que é mais fácil é mais fácil você confiar em Deus do que crer nessa coisa lá daí meu irmão aleluia e esse aqui é o garanto que vai fazer porque se não fizer eu pego essa pique é mais que está com fogo aleluia eu quero falar por você por favor eu quero falar é o garanto